RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Este de facto constitui a melhor opção que nós encontramos para viabilizar, para desenvolver e para nós podermos com ele desenvolver o nosso país a partir das infraestruturas portuárias. Ao longo de vários anos, nós tentámos encontrar diferentes formas de podermos melhorar as operações portuárias e fomos tendo várias propostas e com altos e baixos nós conseguimos agora chegar a esta conclusão de concessão para este consórcio que, de acordo com todo o processo de diligência que foi levado ao cabo pelas autoridades nacionais e alguns dos nossos parceiros, dão-nos alguma garantia de bom serviço e de boa utilização dessas infraestruturas que foram colocadas agora à disposição dos mesmos. Essa empresa, sobretudo a Safe Fund, ela está presente em Lugana? Ela está presente em termos mais que bem-vindo? Está presente em mais alguns países africanos que eu não gostaria de mencionar agora, mas o importante é que estando cá perto e sendo de um país africano e nós tendo várias formas, características semelhantes e conhecedores de toda a subregião em termos de atividades portuárias, nós acreditamos que em pouco tempo poderemos encontrar viabilidade e economia, assim ajudando ao nosso país economicamente e não só. E gostaria também de realçar a situação dos trabalhadores, que foi uma grande preocupação nossa desde o início, está refletida em todos os documentos que nós assinamos, mas também foi reafirmada pelo responsável principal do consórcio e também é a nossa preocupação, embora esteja cautelada nos documentos, vamos continuar a seguir de perto de forma que todos nós trabalhadores estejam seguros e as suas atividades e o seu posto de serviço seja salvaguardado. Qual é a cota do Estado? Qual é a participação? Ou seja, como é que está a distribuir essas percentagens? A participação do privado, do Estado? Como é que está salvaguardado? Sabe-se, não é dado, porque muito recentemente a empresa teve um problema, não é, como tem todos que falam, o fundo do mar? Enfim, como é que estão salvaguardadas as suas respostas? Bem, eu gostaria de aproveitar para informar que neste momento está no país uma equipa turca que está a proceder à recuperação dos contentores que caíram no fundo do mar. Esse processo já começou, alguns dos contentores já foram recuperados, alguns estão parcialmente destruídos. Foi um pedido que nós fizemos há mais de seis meses a diversas entidades e só agora, devido a várias vestituras, chegaram os equipamentos, as boias e tudo isto e esse processo está em curso. Nós temos uma divisão de 25,75% proporcional de participação de ações, o Estado de São Tomense com 25% de benefícios. É bom salvaguardar isto, nós não vamos investir, mas sim vamos colher os benefícios. E 65% por parte do consórcio que vai investir os 100%. Como nós dissemos, teremos dois administradores entre os sete e teremos também a presidência do Conselho de Administração Não Executiva, porque eles têm o diretor-geral da empresa. Nós teremos administração operacional e técnica, será um Santo Mestre, passo a detalhar de acordo com a seleção de diferentes perfis. Essa escolha recaiu do engenheiro Paulo César, um jovem engenheiro aqui da Inaport e que conseguiu fazer uma equipa que já foi apresentada e também aprovada pelo consórcio. E da parte deles, eles terão administração financeira, mas teremos assessores nossos da área financeira e da auditoria que vão acompanhar de perto todo este processo também da parte financeira. E um deles será o engenheiro Eduardo Lombar, que devidamente foi indicado para estas funções e não só. Deixe-me perguntar sobre isto. Há muito que se fala que Inaport é a principal funda de receita para alimentar os cofres do Estado. Com essa pensação, essa privatização, como é que vai ser agora, no fundo? Bem, Inaport não tem fornecido receitas para cofres do Estado. Inaport não tem fornecido receitas para cofres do Estado. O que nós procuramos agora, sim senhora, porque de acordo com aquilo que nós assinamos está no contrato, vamos cobrar receitas brutas através do conceito de Royalty. Desde o primeiro dia não haverá tempo de carência e começaremos em 3% do Royalty, depois irá aumentar 3 anos, 5 anos progressivamente, para depois de 3 será 5, 15, 20, 25, ao longo dos 30 anos da exploração desta concessão. Prevendo que para o Porto de Fernão Dias terá a mesma estrutura, naturalmente que, como disse bem o consórcio, o seu principal objetivo é o Porto de Fernão Dias, e todas as atividades também já estão a ser organizadas para que aquela atividade de construção se comece o mais rapidamente possível e tenha contratualmente 5 anos para o efeito. Nós gostaríamos de agradecer ao povo de São Toninho. Nós gostaríamos de agradecer a situação mais brisca. Nós gostaríamos de agradecer ao Primeiro, ao Ministro da Infraestrutura, nós gostaríamos de agradecer ao Sindicato por nos apoio, nós gostaríamos de agradecer ao Comitê Tecnico, e nós gostaríamos de agradecer a todos os trabalhadores que nos suportaram. Nós gostaríamos de agradecer ao Primeiro-Ministro, ao Ministro das Infraestruturas, todas as comissões e comitês que trabalharam e nos apoiaram, e sobretudo, todos os funcionários da Enapol. Nós gostaríamos de agradecer a todos os governos passados de São Toninho, desde a independência, que sempre sonharam e acreditaram que seria possível ter um porto eficiente, e também ter um porto de águas profundas em Fernando Dias. E, mais importante, nós gostaríamos de agradecer ao Deus, e mais importante, ainda gostaríamos de agradecer a Deus, e nós gostaríamos de agradecer a todos os que nos suportaram. Muito obrigado. E agradecer a todo mundo que nos apoiou. Muito obrigado. Obrigado. Portanto, atualmente, a vossa empresa será a gestora do Porto de São Tomé. O que é que isto representa para a sua organização, para o seu país? Isto representa para nós uma oportunidade de operar em um país africano, mais uma vez. Nós já estamos em Ghana e em outros países africanos, mas estamos muito, muito orgulhosos, como africanos, de trabalhar aqui no São Toninho. Nós não precisamos de fornecer. Isto representa para nós uma oportunidade única, porque já estamos em outros esportes de África, como Ghana e outros, e também para o Porto de São Tomé, vamos trazer inovação e melhorias, e estamos orgulhosos de ser africanos e poder contribuir, também, como africanos, no Porto de São Tomé e Penínsito. Quando a questão, portanto, dos empregos, não será necessário, não se vai despedir ninguém, certo? Nós não estamos desempregando nenhum emprego. Não se vai desempregar ninguém. Os empregos estão garantidos de todos. Quando começarmos o Fernando Dias, nós vamos emploiar mais emprego. Para o Porto de São Tomé, não vamos desempregar ninguém e manter todos os empregos. E quando começaremos no Porto de Águas Profundas em Fernando Dias, ainda vamos desempregar muito mais gente. E quando o Porto se torna mais eficiente e mais voos se torna, haverá mais trabalho para as pessoas a fazer. O que as pessoas não podem fazer, nós vamos nos treinar a aprender. Ok. Quando o Porto for mais eficiente, haverá mais navios, então, consequentemente, haverá mais trabalho. E para as pessoas que não sabem ou têm pouco conhecimento, vamos dar-lhe formações que é para serem mais eficientes e trabalhar melhor. Neste projeto, portanto, esta parceria, qual é a avaliação financeira que faz? Neste projeto, o investimento vai ser de cerca de 22, 23, 24 milhões, aproximadamente. Este projeto está previsto 22, 23, 24 milhões. De euros, ou dólares. 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 Incluindo o Porto de Águas Profundas, certo? Não. Fernando Dias, quando começamos, é entre 400 e 500 milhões de dólares. Não. Os 22 a 24 milhões apenas para o Porto de Anachapes, para Fernando Dias, estamos a falar de um orçamento de 400 a 500 milhões de dólares. Isso é um trabalho muito grande, mas precisamos este projeto para ser eficiente, para que possamos trazer tudo para fazer o Fernando Dias. Ok. Para que seja construído o Porto de Águas Profundas em Fernando Dias, é necessário que este posto seja eficiente. Por isso, temos que investir primeiramente aqui e só depois poderá dar suporte na construção do Porto de Águas Profundas em Fernando Dias. E a partir de quando é que se poderá começar a sentir essa eficiência deste Porto? Se for para começar a falar sobre este projeto agora, não será suficiente. Por isso, ele está aberto para se discutir e falar mais sobre este projeto. E sobre o Porto de Águas Profundas, para quando pensam começar a execução do projeto, a construção de tudo isso? Estamos a discutir com o Governo e depois anunciaremos quando for para começar. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.